Olá, boa noite. Está começando agora a mais uma edição do Cidades. No programa de hoje, vamos ver que a Agência de Desenvolvimento Habitacional deve finalizar mais 800 casas no residencial Jacinta Andrade, em Teresina. Implantado o Conselho de Desenvolvimento da Indústria no Piauí, Secretaria de Educação do Estado vai abrir 880 vagas para cursos técnicos de nível médio em escolas públicas. Veja ainda os destaques em Notícias da Semana, com o jornalista Egídio Brito. Você vai conhecer também a história do artista Wagner Ribeiro, que vem levando o nome do Piauí para o Brasil. Tudo isso e muito mais aqui no Cidades, que está só começando. Você sabe qual é o critério para determinar o número de vereadores de um município? Ou quanto custa um vereador? Pois bem, com base no artigo 29 da Constituição Federal, é possível saber quais as limitações financeiras para os gastos na Câmara Municipal e para os vereadores. De acordo com a Constituição Federal, o número de vereadores varia de acordo com a população. Já os gastos dependem da arrecadação municipal e variam de 7% em municípios com até 100 mil habitantes, até 3,5% para municípios com mais de 8 milhões de pessoas, sempre com base no IBGE. Em Teresina, por exemplo, o orçamento da cidade para este ano é de aproximadamente 1,7 bilhão, o equivalente a pouco mais de 36 milhões de reais. Desse montante, 4,5% é destinado à Câmara Municipal, devido à população teresinense ser de 800 mil habitantes, colocando Teresina na faixa de 500 mil a 3 mil habitantes. O total das despesas com a remuneração dos vereadores não ultrapassa aos 5% da receita do município. Na realidade, a Constituição é um instrumento jurídico que estabelece limites, tanto para cada um dos órgãos, em cada um dos seus poderes, executivo, legislativo e judiciário. Especificamente no poder legislativo estadual, a Constituição, em seu artigo 29, ela estabelece algumas limitações. Especificamente para a população de Teresina, uma limitação de gastos de 4,5%, visto que a limitação, a Teresina está compreendida entre 500 e 1.000 e 3 milhões de habitantes. A partir de 2013, a Câmara Municipal de Teresina, ao invés de 21, passa a ter 29 vereadores. O acréscimo no número de cadeiras na Casa Legislativa não vai alterar a receita do município. O que vai ocorrer é uma redistribuição desses recursos. Na realidade, o que ocorrerá aqui no município de Teresina, creio eu, é uma repartição entre os vereadores, que em razão do seu número, que acresce o número de 29 vereadores, nós teremos então que repartir essas receitas, o Legislativo Municipal, em razão dos seus vereadores. O professor de Direito Constitucional, Marcelo Leandro, acrescenta ainda que a mais nova discussão envolvendo os vereadores é a possibilidade de não haver remuneração da função parlamentar. Uma discussão hoje dentro da academia muito grande, se deveria ou caberia ou não os vereadores receberem estes recursos. São muitos os trabalhos que são realizados pelos vereadores municipais. Na cidade de Teresina, eu acredito que existe uma necessidade, em razão da complexidade da gestão municipal, de uma quantidade de vereadores para que possam visualizar os problemas da cidade. Talvez uma cidade de menor porte, isso não se faça necessário, mas especificamente nas capitais eu vejo uma necessidade. Tragédia anunciada, o presidente do Conselho Regional de Química alerta para os riscos de um incêndio no terminal de petróleo de Teresina. A Rede Meio Norte mostra que a área já foi atingida por queimadas a menos de 70 metros dos tanques de combustível. Veja os detalhes. As estatísticas do Corpo de Bombeiros mostram que o número de incêndios em Teresina é quase três vezes maior do que no mesmo período do ano passado. Até o último dia 13, foram registradas 131 ocorrências na capital. A previsão é de que esse número ultrapasse a 200 casos até o final de agosto. No ano passado, foram 80 registros de incêndios no mês de agosto. Nossa equipe gravava com o comandante do Corpo de Bombeiros quando a primeira viatura foi chamada. Minutos depois, esta outra também deixou o pátio. E são apenas nove e meia da manhã. Todas as viaturas já estão nas ruas para apagar incêndios. No final de semana, um incêndio de grandes proporções atingiu o depósito de carros da Polinter. 100 veículos foram queimados durante o fogo. Até a fogo, para provocar incêndio, é crime ambiental e está previsto na lei 6.905. Com pena de prisão e também de detenção. No caso da prisão, de dois anos a quatro anos de prisão e mais da multa. Se o incêndio for culposo, vai ser uma detenção de seis meses a um ano e mais a multa. Nesta época do ano, o maior risco está nessas áreas de mata aberta. Esta aqui queimou na semana passada. A gente ainda pode ver as cinzas e a mudança de cor na paisagem. Nós estamos entrando agora no estacionamento do terminal de petróleo, na zona sudeste de Teresina. Dezenas de veículos estão parados próximos à vegetação. Nós estamos bem em frente ao terminal de petróleo. Ali dentro, dá para a gente ver os tanques, onde fica armazenado o combustível, que abastece boa parte do estado do Piauí. E ali, olha só, você pode ver daqui, os veículos que vêm até aqui, exatamente para abastecer. E daqui, eles seguem para os postos de combustível, não só de Teresina, mas também de outras cidades do interior. Pois bem, a poucos metros aqui do terminal, olha só o que a gente encontrou. Uma mata seca, bem próxima mesmo. E aqui, olha só, margeando toda a BR-316, esta mesma mata, bem semelhante àquela do outro lado, que nós vimos agora há pouco, que já foi incendiada nos últimos dias. Agora imagine isso aqui, alta temperatura, vento e baixa umidade relativa do ar. Uma tragédia. E não apenas para o terminal de petróleo, mas para toda a região. A imagem, gravada de cima da ponte, mostra uma área queimada a menos de 70 metros dos tanques de combustível e de gás GLP. A segurança do terminal é feita por uma empresa particular. O comandante do Corpo de Bombeiros reconhece a deficiência na área. A empresa lá do terminal de petróleo, elas têm uma brigada própria. Então, foram brigados que foram treinados até por militares aqui da corporação. E eles estão aptos a intervir, no caso do bem lá da empresa que eles trabalham. Com relação à questão ali da vasta, como ali é extensa aquela região, então nós estamos fazendo um estudo para tentar retomar a nossa base ali na região do Diceu, para que a gente possa descentralizar a nossa operação aqui na capital. Então, nós já estamos viabilizando já um estudo para realmente colocar uma, digamos, viaturas e pessoal que realmente venha a suprir aquela necessidade. Porque não adianta eu colocar só uma viatura, porque aí vai ter uma ocorrência e a viatura sai da base. E aí tem uma ocorrência em frente ao quartel. Aí vai pegar muito mal para a instituição realmente ter só uma viatura. O professor doutor José Pinheiro dos Santos faz um alerta às autoridades. Presidente do Conselho Regional de Química, ele fala em hipótese das consequências de um incêndio que atingisse o terminal de petróleo de Teresina. O risco de incêndio sempre existe no trabalho com combustíveis. Então, o que deve ter no terminal de petróleo são sistemas que minimizem o máximo o risco. Existe risco de incêndio no momento do enchimento dos caminhões ou no momento de transferência do combustível para algum recipiente. Isso é uma situação realmente de risco. Toda a área, em hipótese, estaria prejudicada. E áreas também distantes sofreriam problemas em função de formação da queima incompleta, que gera muita fulígia, uma fumaça, geralmente com componente tóxico, como o CO, que divide uma queima incompleta e outros produtos. E isso funcionaria assim. Quando a gente vê um ônibus descarregando, a gente vê uma fumaça, aliás, a descarga do ônibus, a gente vê uma fumaça lá. Isso seria como se o ônibus estivesse queimando todo aquele material de uma vezada. Então, a fumaça seria gigantesca, como aconteceu no incêndio lá na Políntia. Aquela fumaça é resultado da queima incompleta e que é uma fumaça tóxica. Lá tinha um agravante de ter material plástico. No caso do terminal, seria só combustão incompleta de combustíveis, e que gera material particular, materiais venenosos, uma coisa... E que afetaria toda a área ao redor. Do ponto de vista de calor, a quantidade de calor liberado seria gigantesca, porque é muito combustível queimando, e isso afetaria toda a área. E isso, por isso que necessita rapidamente de resfriar todos os outros tanques, porque corre o risco de o efeito do calor nos outros tanques provocar uma ruptura dos tanques e mais incêndio se propagar. Então, tem uma série de fatores que levariam a uma situação extremamente danosa para toda a cidade e principalmente para os arredores ali. A cidade tem outros problemas referentes à segurança contra incêndios. São apenas 70 hidrantes no município com um milhão de habitantes. O Corpo de Bombeiros quer instalar pelo menos mais 25 pontos na cidade. A manutenção desses hidrantes é feita pela Agespisa. No dia do incêndio da Polinter, nenhum deles pode ser utilizado. Você vai conhecer agora o Centro Assistencial Paraíso, que fica no Residencial Francisca Trindade, Zona Norte de Teresina. É um trabalho voluntário que há quatro anos vem fazendo a diferença nas comunidades carentes da região. O Centro Assistencial Paraíso foi criado há quatro anos e atende no Residencial Francisca Trindade crianças, mães e donas de casa. Um grupo formado por apenas oito pessoas, onde a maioria de voluntários se desdobra para atender às necessidades dos moradores. Temos ajudado muitas crianças, muitas famílias. Quando a gente começou, a gente nem carteira, nem cadeira a gente não tinha. A gente praticamente sentava no chão, certo? Tanto professor, como aluno e etc. Hoje, como já está um projeto com quatro anos que foi criado, as coisas já estão até melhor que a gente tenha uma cadeira para sentar, tenha uma carteira. A primeira atividade realizada pelo Centro no passado foram as aulas de reforço. Um, quatro, quatro, cinco, seis, seis, sete. A iniciativa é fundamental principalmente para os pais que não são alfabetizados e que por isso não conseguem ensinar os filhos. Para ajudar de todas as formas. Não apenas na forma educacional, mas conselhos familiares, na sociedade. Às vezes eles chegam com alguma dúvida acerca de algum assunto da sociedade. A gente ensina direitinho como é e é basicamente isso. Agora a professora bota assim no boletim. Francisca Eduardo, você agora está sendo um bom aluno. Parabéns por suas boas notas. No Centro Assistencial Paraíso, os adultos também têm espaço. A dona de casa, Néria Talita, antes desempregada, aproveitou a oportunidade de um curso profissionalizante gratuito, que hoje é a principal fonte de renda da família. Eu trabalho com unhas decoradas, sou manicure, entendeu? Então eu me viro para tudo. Mas sempre quando eu tenho um tempinho, eu também faço outras coisas extra também, entendeu? Mudou a minha vida porque assim que eu acabei o relacionamento com meu esposo, eu fiquei sozinha com meus filhos. Então, devido a essa profissão, eu consegui ganhar meu dinheiro com meus filhos, para ajudar meus filhos, entendeu? No Centro Assistencial Paraíso, o combustível para as atividades e a boa vontade. Por aqui, são mais de 10 comunidades carentes da Zona Norte que se beneficiam de um trabalho essencialmente voluntário. Além das aulas de reforço e dos cursos profissionalizantes, a primeira campanha solidária do centro vem sendo realizada para ajudar a uma criança de um ano e oito meses portadora de deficiência física. O nosso maior incentivo é para ajudar as famílias, né? Não só aqui da comunidade, mas de todos os outros bairros. Assim, a gente atende uma família carente, uma criança que está necessitando de uma cadeira de rodas, uma cirurgia, qualquer necessidade. Basta recorrer até nós, a gente todo mês faz a campanha para estar ajudando uma criança. E assim, a gente conta com a ajuda das outras pessoas para ajudar o próximo. O Cidades agora vai para um rápido intervalo comercial. Não sai daí, eu volto em instantes. O Cidades agora vai para um rápido intervalo comercial. E aí O Cidades agora vai para um rápido intervalo comercial. E aí E aí E aí